Será que o Galaxy S20, lançado em 2020 como sucessor do Galaxy S10, vale a pena agora em 2022 com a chegada da nova linha Galaxy S22? Isso é o que vamos ver. Lembrando que esse daqui é um modelo Plus, já fiz diversos vídeos sobre ele aí no canal, e agora vamos reforçar alguns pontos e mudar algumas coisas que todo ano a gente faz, né? E eu já vi que é um puta de um aparelho, eu usei ele por mais de um ano, e os aparelhos da linha Galaxy S são muito bons, e é o que eu sempre falo nos outros vídeos, né? Você pode usar eles por anos aí, que vão continuar sendo bala. Aqui no Galaxy S20, S20 Plus, é ainda mais, porque a partir do Galaxy S10, esse prazo de atualizações se estendeu para 3 anos, né? Ou seja, agora esse aparelho aqui vai ter novas atualizações até 2023, pelo menos. É o mínimo, né? Vocês sabem aí que a Apple tem fama de dar grandes atualizações por bastante tempo para seus aparelhos, né? Agora ela tá dando 4 até 5, dependendo do modelo. A Samsung tá chegando lá, né? Eu espero que futuramente ela dê mais atualizações, só que isso é muito bom porque estende a vida útil do aparelho. E bom, cara, dependendo do preço, pode ser uma puta de uma vantagem você pegar um aparelho desse agora em 2022. Então, sem mais delongas, deixa seu like, não esquece de se inscrever e vamos lá para a análise na prática. Então, foi! E já estamos aqui de volta na nossa bancada e eu voltei a utilizar ele como meu smartphone principal para refazer essa análise aqui para vocês. Lembrando que vocês podem incluir também o Galaxy S20 FE, mas eu não vou comentar muito sobre ele, pois ele é outra categoria. Só que, sendo bem sincero, talvez para a maioria dos usuários vai valer mais a pena ir para o FE, já que o seu preço está mais camarada, né? Basicamente, a linha FE consertou os problemas de superaquecimento, de bateria e outras coisinhas do modelo anterior. Tá certo que ele teve, sim, os seus downgrades, só que ele melhorou no preço. Como o nome já diz, Fan Edition, uma versão feita para fãs mesmo. E ele vai entregar todas as funções interessantes para a maioria dos usuários. E sem sombra de dúvidas, ele é um aparelho imbatível pela sua faixa de preço, porque na casa dos R$ 2.000, você não acha celular melhor que ele, mesmo agora em 2022. Pois é, então, eu recomendo que você dê uma pensada. Mas voltando aqui para a nossa mesa com o Galaxy S20 Plus, também é um aparelho muito incrível, show de bola, eu gostei demais. Tanto que ele teve algumas coisas até superiores, que o seu modelo antecessor, como o Galaxy S21, né? A família S21, já fiz o comparativo completo, falei sobre isso. Quem quiser conferir, dá uma olhada lá depois. A gente nota aqui na caixa. Dá uma olhada na caixinha do S21, dá uma olhada na caixinha do S20. Que ela vem repleta de acessórios, contendo carregador, fone de ouvido, capinha e outras coisas, né? Aqui diminuiu totalmente, mas isso daí eu nem vou comentar muito o que eu falo nos outros vídeos, né? Mas esse daí é um ponto que vale a pena, já que ele vem bem completinho na caixa. Outra coisa interessante que chama bastante atenção é o seu design. Ele é bem sóbrio, ainda possui as bordas curvadas, como vocês podem ver aqui. O que pode desagradar um pouco é o seu design de dominó. Isso eu comento em outros vídeos também, a galera sempre fala, poxa, que design feio, né? Mas isso é questão de opinião, tem gente que gosta, tem gente que odeia e por aí vai. Só que uma coisa inegável é que é um aparelho bem fino e leve, né? Ele é bem portátil para carregar em qualquer bolso. Essa versão Plus aqui tem uma telona de 6,7 polegadas, resolução Quad HD Plus e por aí vai, né? E no dia a dia, esse aparelho aqui ainda continua sendo sensacional. É lógico que ele teve uma queda na bateria, que já não era das melhores. E apesar dos seus defeitos, que a gente vai comentar logo logo, ele ainda continua sendo um aparelho sensacional, já que é da linha Galaxy S, né? Ou seja, um aparelho que vai fazer dois anos agora, no começo do ano. Então, ele ainda pode sim ser uma boa pedida. Mas quais problemas que ele tem, que ofuscaram bastante o seu brilho perante o S20 FE, principalmente? O de superaquecimento, que eu disse para vocês que na época que ele foi lançado, isso ficou bem feio para a Samsung. Qualquer jogo, performance do dia a dia que você ia fazer, ele ficava esquentando, mas não é esquentar pouquinho, é esquentar de machucar sua mão, sabe? Fica desconfortável. Eu passei por isso e também na questão da bateria. Essas são as duas minhas grandes críticas perante esse aparelho aqui, que a bateria é realmente péssima, cara. É muito ruim, tem gente que fala, ah, mas dura um dia inteiro e blá blá blá. Lógico que dura se você utilizar o modo de economia de energia, né? Mas esse celular, ele é muito gastão, sabe? Tem vezes que eu tinha que recarregar ele três vezes no dia. Daí você fala assim, nossa, mas é muito exagero, nunca que precisa carregar. Bom, isso daí depende muito do uso de cada um, mas no geral, isso daí é unanimidade total. A bateria é bem ruim sim. Tinha dia que eu não conseguia fazer nem cinco horas de tela, cara. O que que é isso? Esse problema foi consertado no Galaxy S20 FE, na verdade foi consertado só no S21 e foi melhorado no S20 FE, né? Mas dá pro gasto, né? Já que ele utiliza aqui o processador Exynos 990, uma geração antiga, que graças ao conjunto geral da coisa, colaborava para esses problemas que eu disse. Já que a tela tem uma resolução bem alta, ela tem a taxa de atualização de 120 Hz, porém não é adaptativa, é apenas fixa. Isso daí surgiu apenas lá na família Galaxy S21, dentre outras coisinhas, né? O conjunto dele é bem gastão sim. Porém, a correção que eu queria fazer nessa revisão, que eu acho justo, é falar sobre as melhorias que ele teve através de atualizações. Olha só, esse celular agora é outra coisa em comparação lá no começo, a mesma coisa que comparar uma geração com outra, sabe? As mudanças foram muito grandes, não foram corridas 100%, esse lance da bateria ainda continua um grande problema, só que esse lance de superaquecimento já melhorou bastante, cerca de 50%. Você vai rodar um Fortnite, um PUBG, um Call of Duty, você consegue jogar de boa, né? E nessa questão de desempenho, ele vai rodar todos os jogos da Play Store sem problema nenhum, lógico que não no máximo, né? O Fortnite aqui ele consegue sim, numa qualidade muito boa, porém ele fica pecando, caindo um pouquinho de FPS em comparação com os irmãos mais novos, né? Principalmente o Galaxy S22, essas gerações que são cerca de dois anos mais novas que ele agora desse ano, né? Muitos smartphones que ainda estão para sair também. Então, isso deve ser levado em conta, mas por que ele não consegue uma performance tão boa assim em determinados jogos? Justamente por esse problema de superaquecimento, que capa bastante a velocidade do processador. Vocês sabem muito bem que hardware de smartphones, computadores, seja lá o que for, eles precisam estar bem frio para rodar bem, né? E quando ele começa a esquentar, a performance começa a cair. Bom, como eu disse, isso daí foi resolvido, até um ponto bem interessante a gente mencionar, né? Porque, para eu não ser injusto com o aparelho, que eu desci o pau lá na análise completa, aquela análise antiga que eu fiz lá, né? Mas, muita coisa mudou. E bom, ele é um aparelho bem completo, ele tem diversas funções que muitos outros aparelhos não têm. Ele tem aquele modo DeX, que dá para você transformar o seu smartphone em um computador. Tem vários recursos, tem Bluetooth mais atualizado, tem GPS, tem Wi-Fi, tem 4G, só não tem 5G. Mas, eu acho que isso não é tão relevante assim, já que vai demorar um tempinho para chegar, né? Mas, para quem pensa no futuro, é interessante observar isso. Ele tem uma performance bem interessante para os dias de hoje. As suas câmeras também são muito boas, apesar de ter alguns pontos que ele peca. Mas, se a gente dar uma olhada nas fotos, o resultado é leu aí. Mas, cara, eu gostei bastante da performance dessa câmera aqui, que eu nem vou comentar muito, porque eu já fiz um vídeo completo testando a câmera do Galaxy S20 Plus para valer no dia a dia. Depois, quem quiser mais resultados e experiências, é só conferir o vídeo que está passando aí, beleza? E, bom, no geral, eu acho que é basicamente isso. A conclusão, se vale a pena ou não, vale. Porém, é importante observar que esse aparelho, dificilmente você vai encontrar ele sendo vendido novo por um valor interessante, né? O preço está muito caro, tanto que eu recomendo até você comprar o aparelho usado. Você pode achar no Mercado Livre, no Enjoei, na Trocafone, uma loja bem interessante que eu recomendo bastante. E vai valer mais a pena do que você pagar uma bagatela de 3, 4 mil reais em um aparelho que não vale a pena. Se for para você comprar o smartphone novo, eu recomendo sinceramente que vá para o Galaxy S20 FE, já que ele também está mais atualizado, apesar de ter os seus downgrades e piorias, né? Piorias, nossa, a palavra existe? Pioras, nossa, piorias. O cara está legal aqui. E também vale observar caso você não for um usuário tão hardcore assim, tão exigente, que aí vale a pena você ir para um smartphone intermediário ou até mesmo de entrada, né? Se você quiser apenas acessar redes sociais, não se importar muito com câmera, com performance de jogos alta, esse tipo de coisa, aí esse smartphone aqui é totalmente inviável para você. Aqui é para quem quer realmente o melhor do melhor, não necessariamente o melhor do melhor, né? Mas é o melhor pagando barato, assim. Ele tem coisas muito boas, que apesar de já ter dois anos de existência, ele ainda consegue um trabalho muito legal. E tirando isso, ele também tem outros pontos menos relevantes. Se eu fosse fazer um vídeo bem a fundo mesmo, analisando completo, eu ficaria mais de meia hora falando sobre as coisas que esse aparelho tem, pontos positivos e negativos. Eu acho que eu fui mais no que realmente precisava ser dito, nas coisas significativas. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, se possível comentar. Aquele forte abraço de sempre. Até a próxima. Valeu e fui! Valeu e fui!